Música Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui com mais um vídeo Mais um vídeo de Minecraft Então gente, hoje eu vou ensinar pra vocês Como fazer uma porta secreta Na sua casa Tipo secreta mesmo, tá? Na casa do Minecraft, né? Vamos fazer uma porta secreta Na casa do Minecraft, né? Então gente Esse vídeo em comemoração a 30 É escrito Zeba Então gente Vamos lá, né? Então gente, vocês vão precisar de Blocos Que vocês quiserem, né? Da sua preferência Repetidor de redstone Pistão de Pistão Esse pistão aqui é aderente Redstone Tocha de redstone E uma alavanca Então gente Eu vou fazer Assim, ó Eu vou mostrar a medida aqui pra vocês Que eu vou fazer Que é 9 por 5 Que é assim, ó Assim, ó 9 Aí aqui do lado a gente faz 1 2 3 4 5 Gente, eu vou Fazer isso daqui Tudinho Vou botar Chão e tal E eu já volto Então gente Aqui, ó Já fiz aqui Então Então vamos começar aqui Então Vamos fazer aqui a parede Eu vou fazer aqui a parede Então vamos botando assim 2 blocos Aí aqui Que vai ser Onde vai ser O corredor da sala Tá? A porta secreta, né? Então vamos começar aqui Aí agora Aí agora aqui, gente Eu vou fazer uma parede, né? Ops Aqui Aí vai A gente pode botar assim, ó 2 2 2 Assim Aí agora a gente Vamos fechar aqui Pronto Aí agora vamos fazer Igualzinho aqui atrás Que é assim A porta não Não vai ter porta aqui Então vamos lá Assim 1, 2 Mas se vocês quiserem Já fazer Numa casa Que vocês já Tenham, né? Então Assim, né? O local da porta Vamos vir aqui Gente A gente A gente Bota aqui também A porta, né? Porque Aqui, ó Vai ser o sistema De redstone, ó Gente Né? Agora, gente O que a gente vai fazer A gente vai Tá pegando Aqui, ó Não, é Aqui Primeiro do outro lado, né? Tá chovendo Tá Vamos estar Botando Aqui Né? Vamos estar Botando aqui E aí a gente Bota Uma tocha De redstone Aí a gente Bota Outra tocha De redstone E bota Aqui, ó Aí vocês podem Ver, né? Que vai estar Acesa A redstone Então é melhor A gente deixar Desligado, né? Pra Fazer Aqui As coisas Aqui, né? Eu tirei Barulho Da chuva e tal Então agora a gente Pega, né? Esse bloco Bota um aqui Um aqui Aí a gente Bota mais um aqui Aí a gente Pega, né? A redstone Pra ligar O sistema Aqui, né? Aí a gente Bota o repetidor Aqui Então, gente Tá desligado ali Mas se ligar Já tá Aqui funcionando E tal Então, gente Agora o que a gente faz? A gente tapa Aqui, né? Pra esconder Aqui, né? Pronto Aí aqui, ó Aqui vai estar A gente Entra aqui E aqui a porta, né? Então a gente Deixa Esse Esse bloco aqui De espaço Sem ser na porta Na outra A gente não faz nada E na outra A gente bota Pistão Quatro Quatro pistões Aí A gente Bota Outros Assim, ó Aí vai ficar Assim, ó Ó Ó Vai ficar Assim O que faz? A gente pega Desses blocos Aqui Bota aqui, ó Pilar de potes E tal Aí vai ficar Assim, ó Agora, gente A gente vai Ligar aqui Os pistões E tal Pra funcionar E, gente Eu vou fazer Com esse bloco aqui, ó Pra mostrar pra vocês Como é Direitinho Entende? Pra vocês verem Assim, como é Aí, agora A gente faz o que? A gente Bota aqui Três blocos Né? Aí a gente Quer esse daqui Bota Esse daqui Aí, agora A gente Bota Esse Bota um bloco aqui E outro bloco aqui Aí Agora A gente Bota um bloco aqui Um aqui E um aqui Aqui, ó Então, gente Ó Vai ficar Tipo um E, né? Olha um E Aí O que a gente Faz? Tipo assim Olha Vai ficar um E Assim, ó E nessa parte, né? Que ficou um E assim Vai passar O sistema de Redstone Redstone Que a gente vai fazer Então Vamos tampar aqui, né? Pra não ficar Isso daqui Então Vamos botar aqui Todo o sistema Então, gente O que a gente faz Agora aqui? Então A gente Liga Vai ligando assim Com redstone Até aqui Aí aqui A gente bota O repetidor Aí a gente Vai clicando Até o três, ó Aqui já tá um Aí agora Dois Três Agora o que a gente Faz? A gente continua Com a redstone Assim Aí aqui, ó Pra ligar O redstone Com Essa parte aqui A gente pega o bloco Bota aqui Bota dois repetidores Aí a gente Aí a gente liga Os dois repetidores E agora Pra ligar ali A gente faz Uma escada Assim, ó Gente Bem fácil, ó Aí agora A gente vai Ligar aqui As redstones, né? Pronto, gente Olha Só vou dar aqui Mostrar aqui Pra vocês, ó O E Aí a gente Faz daqui Aí agora O que a gente Faz? A gente Vamos ver Aqui se tá Funcionando O sistema, né? Ó, gente Vocês podem ver Que se tá Funcionando Sim, sim Vamos lá Agora Né? Mas, gente Olha Vocês podem ver Que aqui Não fechou Nem nada, né? Então, gente Pode Vocês podem ver Que não Tá tapado Isso daqui Então Agora Vamos tapar Isso daqui, né? Vamos tapar Aqui Pronto Então, gente Como a gente Faz pra tapar Isso A gente Quebra Esse bloco Aqui, né? Bota Um bloco Aqui Bota Um do lado Quebra Esse daqui Aí o que a gente Faz? A gente pega O pistão Aderente Grudento Pronto, né? E bota Assim Então Aí a gente Já bota Aqui Pronto Então Essa parte Já vai estar Pronta, né? Então, gente Agora o que a gente Faz? Aqui a gente Não vai precisar Desse bloco A gente Só botou Aqui Só pra Botar O pistão, né? Como a gente Faz aqui? Então A gente Quebra Esse bloco Aqui Aí a gente Vai Do outro lado, né? Aí onde tá Aqui a redstone A gente Quebra Esse bloco Bota Aqui Com cuidado O pistão Grudento, né? Grud... Não Calma aí Dentro Grudento É Aderente, né? Então A gente Tem que Botar ele Assim, ó Calma aí Tem que ter Cuidado Aqui Não Esse daqui Não tá Certo Não tá Certo Vamos botar Aqui Calma aí Gente Calma aí Pronto, gente A gente bota Dessa forma Ó O pistão E aqui Ele já vai Estar acionado, né? Então Agora O que a gente faz? A gente Então, gente O que a gente faz aqui? A gente bota O bloco Que você escolheu Então, gente O que a gente Então, gente O que a gente faz agora, né? Então Vamos testar aqui Como Né? Ó A gente abre Volta E fecha Olha que legal Então, gente É assim, né? Que você faz A sua parede E tal Aí aqui Dá pra vocês fazerem Uma sala secreta E tal Esconderem tudo isso daqui Fazer uma sala E tal Aí vocês fazem Aqui, né? Então, gente Foi esse o vídeo Mas eu vou Fazer aqui Uma parede Assim, ó Calma aí Então, gente Eu fiz uma coisa aqui Mas se vocês quiserem Vocês também Podem fazer uma É uma casa aqui Fingirem Que é uma casa aqui E tal Aí a gente abre Aí quando a gente Entrar lá Aqui, ó A gente pode fazer Um lugar secreto Aqui, né? E tal E guardar as nossas Coisas aqui Pelo menos, né? E você também Pode deixar Alavancar no baú E tal Pra ninguém saber E também Se você fechar aqui E se o seu amigo Estiver do outro lado Ele não vai conseguir abrir Porque só se tiver aberto aqui Aí vai dar E o mesmo Ao contrário Aqui, né, gente? Se aqui tiver Aberto Não Se tiver Fechado Se o seu amigo Estiver aqui E E ele tentar Abrir lá Abrir lá, né? Não vai dar também Mas aqui vai dar, sim Então, gente Então, gente É isso o vídeo Espero que vocês tenham gostado, né? Porque esse vídeo Também é muito legal, gente Gostei muito dessa dica Quando eu ouvi, né? E Então, gente É isso, né? Espero que vocês tenham gostado Um Um beijão E fui Tchau